Olha onde eu tô, nova loja da VIP Colchões, loja lindíssima, não é, Alvini? Maravilhosa! Gente, tem tanta coisa bacana aqui, ó, se você tá procurando um colchão top de linha com aquele preço que cabe no bolso e aquela condição que só a VIP tem, é aqui, é a hora, é agora. Sim, sim, muitas novidades, promoções, pagamento super facilitado, né? Isso é muito bacana. Consultores de verdade, aqueles especializados mesmo pra você comprar o seu colchão de maneira adequada, né, Alvini? Sim, 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 a gente vai, dentro do biotipo de cada pessoa, né, e o gosto, né, pelo conforto, as nossas consultoras vão indicar o melhor. Tá, agora, sabia que aqui não tem só colchão, não, tem cama, cabeceira, tem sofá, cama, esse aqui eu tô encantada. Olha esse sofá, cama, que prático, gente! Muito prático! Isso aqui é um sonho! Achei incrível! Olha isso! Vários tecidos, tá? Várias cores. Pronto! Olha que bacana! Muito legal! Esse já tem um sofá, cama, confortável e lindo aí na sua casa. E prático! E pra fechar, então, é muito fácil. Tem outro tipo ali também, né, Alvini? Sim, sim! E o legal, gente, é o seguinte, você vai ter um sofá bonito, porque antigamente sofá, cama era feio, não? Era! Esses aqui que tem aqui são lindíssimos! Sim, acaba sendo a beijade de decoração pra sua casa. Claro, e tem que ser! Você, ó, falou que viu na UP TV, tanto na compra do seu colchão, da sua cabeceira, do seu conjunto, do seu sofá, brinde especial! Sim, sim, não esquece de falar que viu na UP! É isso aí, passa o adereço pra gente, Vini! Avenida 7 de setembro, 574, no centro de Sumaré. Então vem! Vem, Cevip!